Vagabundo Então aqui a gente está no Aralto da Paz, Campinas, Domingão, e é um pico, a galera vem muito pra cá, de toda a região, ficou bem legal, tem umas bordas, umas escadas. O pico a gente anda todo dia aí, uma muretinha da hora, chão liso, lugar da hora pra dar um rolê em Campinas. Ela fica lá fora, pra dar um rosto no rosto, tá bom então, estou com uma água no posto, tiro o gosto, ainda vou no bota, atrai, com sol, elétrico, relaxation, pra começar, deixa o shampoo que temos e nem ter ou rolar, é bom lhe dar pro rikijar e arrumar o rosto, pra na hora que ele chegar, só mostrar isso, marear, pra variar, meio litro de leite com chocolate pra ficar pronto pro comp... Mano, eles já sabem, mano. Não, não é, não é só pra explicar, não é? Eles vão ver esse vídeo, eles vão ver isso. Eu quis que nós tínhamos com vocês, mas eu não sei. Eu não sei que vocês tínhamos com você, mas isso não aconteceu. Então não é tão horrível, não é tão horrível. Beleza com os niggas, negociando o seu deal. Ué, Ué. Tá aqui, mano. E aí, tá aqui. Uma vez mais, é TK, Tynos Stavos. Eu vou fazer uma coisa para você niggas que não conhece. Ué, 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 Bouta bang you over the head like... Yeah! That's... You fuck for a bakery? That's what you get. Oh! Nigga. I know you see my chain! Nigga. I know you know my game. Nigga, I know you see my chain! Nigga. I know you know my game. Bout of teens, we do the thing! Tchau, tchau.